Este ano a sexta edição do Festival de Cinema de Campo Grande traz números bem expressivos. São mais de 200 sessões que vão exibir 40 filmes de 13 países. E nesta terça-feira a abertura do Fest Cine, o público lotou o Cine Cultura onde acontece o festival. O estacionamento ganhou ares de cinema para receber a sexta edição do festival. Na abertura, sala lotada, pessoas em pé e sentadas no chão mesmo para assistir o longa-metragem A Festa da Menina Morta. O filme conta a história da população ribeirinha do Rio Amazonas que comemora todos os anos A Festa da Menina Morta, em referência à entrega dos trapos do vestido de uma jovem desaparecida. É a estreia de Matheus Nestergaile como diretor e roteirista. Eu acho que fazer um filme é realmente uma necessidade e não para mim um ofício. É um pouco como se eu te dissesse assim, eu já tenho um ofício. Eu sou ator por ofício. Eu fiz um filme porque ficou necessário para mim fazer. Este ano o Festival de Cinema de Campo Grande, Fest Cine Pantanal, vai exibir 40 filmes de 13 países, entre curtas e longas metragens, na capital e também em Corumbá e Dourados. Algumas sessões serão realizadas de graça nos bairros de Campo Grande. A gente sai da sala do Cinema de Cine Cultura, vai para quatro bairros de Campo Grande e abrangemos Dourados e Corumbá, que é o sonho desde a primeira edição. A gente coloca o nome Fest Cine Pantanal para que ele se torne um festival de abrangência estadual. O produtor audiovisual Marício Copete, de Campo Grande, participa da mostra Curta, o Centro-Oeste, com o filme Nanquim. Para quem faz cinema em Mato Grosso do Sul, o festival é uma oportunidade de intercâmbio de experiência. Uma maneira de a gente encontrar pessoas que você encontrou em outro festival, ou pessoas daqui de Campo Grande mesmo, para agitar essa vontade de realizar. Até o dia 1º de fevereiro serão mais de 200 sessões. Na programação, além dos filmes brasileiros e internacionais, debates e a disputa pelo troféu Glaucio Rocha. Os bairros de Campo Grande onde serão exibidos os filmes do festival são Vila Santo Angênio, Jardim das Acácias, Vila Universitária, Jardim das Monções e Vila Santa Doroteia. No portal do MS Record você encontra um atalho para o site do festival com toda a programação dos filmes que serão exibidos até o dia 1º de fevereiro. Obrigado. 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 Obrigado.